Fala galerinha, bem-vindos bons por aí, patrocínio bom aí da Cristal, a cerveja melhor que tem aí no Brasil, muita coisa boa para vocês aí em breve. Veio uns vídeos aí numa caverna aqui, que um cara de POX, PO9, mandou uns vídeos para mim, para mim frequentar lá a caverna e lá para segunda-feira eu estou indo para lá, tem um cara amigo meu que é um guia lá, vamos entrar lá na caverna, tem vídeo bom aí cara, patrocínio aí da Cristal, a melhor cerveja do Brasil, a gente não pode estar falando de patrocínio, mas que vai se divulgar. E tudo mais, sempre tem um negocinho aí, tem uns amigos da gente e tudo, e também uma pressão para o nosso amigo aí, Daniel Cabeleireira aí, um amigão meu aí que está no cabelo, estamos juntos misturados, tá bom? E aí nós estamos juntos misturados cara, é o seguinte, tem coisa boa por aí vindo aí, eu preciso saber o que Deus está abençoando aí, e vai dar tão sério. As coisas não são assim tão rápido, não é mágica, mas de repente pode surgir coisa boa e está surgindo aí, eu vou entrar numa caverna aí que, acho que ninguém nunca entrou velho, só o pessoal do Campo Salos, amigo meu, mas o negócio lá é sinistro, tem cobra, tem mocego, só que tem um guia bom velho, nós estamos juntos misturados, Falou, precisou de uma beleza, vai no salão de Daniel Cabeleireira, quer tomar essa beijinha? Cristal, amigão do Brasil, estamos juntos misturados, deixa um like aí, se gostou, e se inscreva no canal velho, o canal está pouquinho, está baixinho, está fobinho, mas logo logo o canal vai estar, bom, falou, bom final de semana para todos aí galera.